Os quatro signos, mais fortes. E por que você nunca, deve mexer com eles. Ares. Arianos são ambiciosos. Resistentes e valorizam seu tempo, são independentes. Autoconfiantes e superam desafios com segurança e sabedoria. Não delegam responsabilidades ou deixam suas vidas nas mãos do destino. Câncer. Os cancerianos são empáticos e bondosos. O que pode levar algumas pessoas a pensarem que são vulneráveis, no entanto. Seu lado emocional intenso os torna ainda mais fortes. Eles são resilientes e podem lidar com as aflições de várias pessoas ao mesmo tempo. Leão. Os leoninos têm confiança em si mesmos e estão sempre em busca de maneiras de se motivarem, eles não fogem de desafios se não abaixam a cabeça para aqueles que tentam prejudicá-los, eles lutam por seus objetivos se não têm medo de se arriscar. Escorpião. Os escorpianos são intensos e fortes, são independentes. Confiantes e sabem que trabalhando em si mesmos. Não precisam de companhias falsas que os coloquem para baixo, eles são leais. Responsáveis e respeitosos com aqueles ao seu redor. Obrigado.